Música Muito boa noite, sexta-feira está começando agora o programa Armazém, aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura. O assunto do programa de hoje é um curso de extensão de filosofia e literatura promovido pela Universidade de Caxias do Sul. As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro, ou seja, até a semana que vem. Daqui a pouco nós falamos sobre isso no quadro Armazém e Ensaio. Mas antes disso você atualiza sua agenda com os eventos culturais para o fim de semana. Amanhã tem mais uma edição do projeto Tum Tum Instrumental com Samuca do Acordeon Trio. Eles se apresentam no palco do Zarabatana Café a partir das 9h30 da noite. A entrada é franca. Esse fim de semana tem Feira do Livro em Antônio Prado. Peças teatrais, apresentações musicais e exposição de livros das 2h às 5h da tarde. A programação acontece na Praça Garibaldi e tem entrada franca. Nos meses de outubro e novembro, a Ux promove um curso de extensão que une filosofia e literatura. E para falar sobre essas áreas, a gente recebe hoje aqui no nosso Armazém o professor Fernando Fontenel. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Matheus. Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo. Prazer receber você aqui, então. Claro. Ótimo. Fernando, como é que então vocês estão aliando essas duas áreas, a filosofia e a literatura, nesse curso de extensão? Sim. Na verdade, são duas áreas do conhecimento e esse curso acontece pela quarta vez, é a quarta edição do curso. Ele vem acontecendo anualmente, é o quarto módulo, sempre filosofia e literatura, onde nós unimos essas duas áreas propondo uma reflexão sobre a existência humana, coisas desse tipo. A partir da filosofia, um olhar filosófico sobre a literatura e a literatura servindo de suporte para a filosofia. São duas áreas que se relacionam diretamente. Diretamente, são duas áreas que se relacionam. Então, a gente faz essa relação entre as duas, propondo o que se tem muito falado da questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e assim por diante. É um evento aberto ao público em geral, não é um evento destinado unicamente à comunidade universitária. Quer dizer, todas as pessoas da comunidade são bem-vindas, devem vir fazer o curso. Esse curso, ele começa agora dia 8 de outubro. Os encontros serão semanais, sempre às terças-feiras, das 18h às 19h30, então das 6h da tarde até as 7h30. O primeiro momento é uma palestra, enfim, cada dia é um tema diferente, com um professor diferente falando sobre esse tema. Vai até o dia 26, então um encontro semanal, uma vez por semana, uma hora e meia. E fica bem leve também. E fica bem leve. E é uma oportunidade também que se abre, não apenas para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade, onde a universidade está inserida e tal. Trazer essas pessoas para a universidade, mostrar o que a gente está fazendo aqui também. E que eles venham e participem, quer dizer, já fica a desejar o convite para que façam isso. E os interessados, então, como é que podem fazer para se inscrever? Pois é, pelo site da Ux, né, acessa lá o site da Ux. Tendo problemas em acessar pelo Ux Virtual, coisas desse tipo, também entra em contato com a Ux. Pode ligar para o telefone aqui, direto da Ux, no 32 18 21 00, que é o geral. E as meninas lá, que são extremamente simpáticas, os telefonistas e tal, vão encaminhar a ligação para a secretaria lá do meu centro, ou vão encaminhar o pessoal da extensão. Então, as inscrições ficam até o dia 2? Até o dia 2. Até o dia 2. E o curso, então, se estende até 26 de novembro, contas semanais. Os temas que vão ser abordados são bastante diversificados. Nós vamos trabalhar desde poesia no Rio Grande do Sul, a poesia no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre Simões Lápis Neto, um dos grandes escritores gaúchos aqui. Quem estará falando sobre poesia no Rio Grande do Sul é o Eduardo Dalauba, que é doutor em literatura pela URGS. Quem vai falar sobre Simões Lápis Neto é um colega nosso, professor aqui também, o João Cláudio Arendt, professor doutor também na área, um grande especialista, talvez o cara que mais conheça hoje a obra do Simões Lápis Neto no Brasil. Nós vamos ter o Carlinhos dos Santos, que é historiador, jornalista, mestre em educação, falando sobre dança e teatro. Os temas são bem variados, então. Bem variados. Nós vamos depois também, prosseguindo aí, eu espero não esquecer de ninguém, mas daí a gente dá um saltinho aqui até a Argentina, com o Jorge Luiz Borges. Quem vai estar falando sobre o Jorge Luiz Borges também é um colega nosso aqui, professor doutor também aqui da URGS, que é o Milton Betancourt também, sabe tudo sobre Borges. Nós vamos depois da Argentina, a gente dá um pulinho lá para a Rússia. Aí vamos ter o Mikhail Bulgakov, que é um autor extremamente interessante também, que se notabilizou por várias obras, mas particularmente por uma obra chamada O Mestre e Margarida. E para falar sobre O Mestre e Margarida e o Bulgakov, vai estar conosco aqui o Marco de Menezes, médico, escritor, poeta. Depois a gente dá um pulinho para a Polônia, e na Polônia nós vamos ter a Adriana Tunis, que é colega de vocês aqui, jornalista, escritora, poeta, professora, enfim, que vai falar sobre a Wislava Chimborska. Depois da Wislava Chimborska, então nós vamos ter também, vamos dar um saltinho daí lá para a Grécia Antiga, falando sobre Exíldo, a genealogia dos deuses, vamos falar sobre religião, sobre mitologia, assim por diante. Quem vai falar sobre isso sou eu. Fernando Fartinello. Fernando Fartinello, é, sou eu, vou falar sobre isso. E aí a gente encerra depois com a poesia do Ferreira Goulart, com o nosso colega também, o professor Jânio Paviani, que é escritor, é filósofo, é poeta, é colunista. O professor Jânio Paviani atua em várias áreas, assim. E também eu preciso dizer, assim, que o professor Jânio Paviani é o mentor intelectual desse curso. A ideia, na verdade, é dele, né? E nós organizamos juntos o curso. Eles fazem praticamente uma volta ao mundo, então, para conhecer eles. A gente vai fazer uma volta ao mundo, assim, pensando alguns autores, né, importantes, alguns um pouco desconhecidos, mas que estão se tornando mais conhecidos agora, como Chimborska, por exemplo, que está sendo traduzido para o português há pouco tempo, dois, três anos para cá, mas está sendo muito bem recebido no mundo inteiro. Foi Nobel de literatura, então, quer dizer, vai girar mais ou menos assim por aí, né? Mas a ideia principal é de promover a reflexão, né? Que as pessoas vêm para cá, para durante uma horinha e meia aí a gente possa refletir sobre essas questões, sobre filosofia, sobre literatura e outros temas correlacionados que possam surgir, assim, ao longo do papo, ao longo do debate, né? Tá certo, então, Fernando. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Matheus. Obrigado pela oportunidade, tá? Prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Até a próxima, então. Até a próxima, claro. E toda a comunidade, então, fica convidada para esse curso de extensão de filosofia e literatura aqui na Universidade de Caxias do Sul, nos meses de outubro e novembro. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite, um bom fim de semana. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.